Tem um programa social Vale Gás, é interessante isso, para quem está precisando, para quem está assistindo a gente nesse momento, vamos ver esse programa. O governo do Tocantins publicou a resolução na qual aprova a liberação de recursos financeiros do Fundo Estadual de Combate à Erradicação de Pobreza no valor de R$ 9.365.000,00 para o financiamento do programa social Vale Gás. A publicação foi feita na edição desta segunda-feira do Diário Oficial do Estado. O programa consiste na transferência de renda para a compra do botijão de gás de cozinha e vai beneficiar mais de 28 mil famílias tocantinenses em situação de vulnerabilidade, com renda per capita de até R$ 178,00, que foram impactadas com a pandemia do coronavírus. O público-alvo do programa está entre os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais. Em junho de 2021, o Cadúnico do Tocantins registrou mais de 298 mil famílias inscritas. 28.375 destas são famílias remanescentes desse quantitativo, consideradas em situação de pobreza, e não recebem o Bolsa Família, por isso vão receber o Vale Gás. A Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social vai destinar R$ 100,00 por botijão de gás em três etapas de entrega. Os valores serão custeados com recursos do Fundo Social de Solidariedade do Estado do Tocantins, o FURST. Só sabe, só sabe a goteira que tem em casa quem mora nela. Que é essa aí, tomara que ajude muitas pessoas, porque eu sei que tem muita pobreza, viu?